E aí galera, beleza? Bora de voo? Olha que lugar top, pessoal! Pra quem acompanhou o meu último vídeo aqui do canal, já sabe mais ou menos onde eu tô, né? Aliás, o penúltimo vídeo aqui do canal. Aqui é Poços do Lunga, galera, mas eu não vou mostrar pra vocês os Poços do Lunga. Vamos entrar aqui, olha, a minha de esquerda, né? Vindo de lá de Lagoa Grande. Vamos entrar aqui na minha esquerda e vamos conhecer mais um povoado bonito. Cara, e esse aqui é lindo, pessoal! Pessoal, acompanha aí o vídeo do começo ao fim. Vocês vão ver o que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Vamos conhecer o povoado Tingir, do Coité, tá, pessoal? O povoado do Coité do Noé, da cidade do Coité do Noé. E vamos conhecer agora. Lá na frente, olha, tem, no caso, o chafariz, né? Aqui embaixo, olha, provavelmente esse aqui seja um chafariz, olha. Olha que top, pessoal! Vocês veem que a vegetação aqui, ela é a mesma vegetação ali do Poços do Lunga, né? É bem, pessoal, que planta bastante, é, bastante milho, né? Milho, aqui o pessoal planta bastante. Olha só, galera, que visão linda! Esse céuzão azul aí tá top, hein? Tá muito, muito bonito, né? Espero que vocês gostem aqui do vídeo, tá, pessoal? Pra quem você que não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal. Não se esquece de ativar o sininho de notificação. E bora que bora! Vamos sair aqui nessa direção aqui. Cara, do lado de onde eu estou, eu vi um rapaz, se eu não me engano, com carroça de burro. Galera, eu acho que era carroça de burro, galera. Mas ele veio aqui nessa direção aqui, olha. Isso aqui ainda é tingui, tá? O cara passou aqui. Opa, encontrei. Cara, não é uma carroça de burro, não. É... Carroça de burro aqui é dali de baixo, olha. Que tá aqui no arrancador ali, pegando palha de milho, né? Aqui é um carro de boi, galera. Olha só que top. Vamos colocar aqui o drone derivando aqui, na lateral. E olha que lindo, pessoal. Carrão de boi, dois boizão ali preto, tá? Boizão forte, né, pessoal? E puxando ali, olha, um tunel, tunel vermelhão, olha. Acho que é um tunel de 200 litros, né, pessoal? Tunelzão de 200 litros. Vamos voltar aqui novamente. Vamos lá no centro do povoado tingui. Tingui é um povoado de coitado noia. Pelo que eu soube, não é um povoado muito grande, tá, pessoal? É um povoadozinho pequeno. Acho que vai dar pra mostrar pra vocês de boa, hein? De boa mesmo, sem tanto esforço com o drone, né? Olha só. Tá ventando bastante. Vocês veem aí a espalha do coqueiro ali. Porque ele tá ventando muito. Mas o filme X8 aqui vai com força, hein, pessoal? Vai com força mesmo. Opa, aqui é uma escola. Opa. Cara, o que é isso aqui? Essa casa comprida aqui é uma casa, galera? Essa casa aqui, ela foi feita... Ela não foi feita com a frente pra estrada, galera. Olha só que top. Deixa eu afastar aqui o drone. Aqui embaixo, olha. Essa casa, ela não foi feita com a frente pra estrada. Vamos partindo aqui mais pra frente. Vamos ver o que a gente descobre aqui, né? Vamos enxeretar bastante aqui o povoado tingui. O pessoal disse que é um povoadozinho pequeno. Mas vamos ver aqui, pessoal. Olha que lindo aqui, olha só. Muito top, hein? Muito bonito mesmo. Opa. Cara, eu acho que eu bati aqui em algum local aqui no... Acho que eu bati no cabo do drone aqui, pessoal. Mas é bom, né? Que aí fica a imagem... Uma imagenzinha parada, né? Embora o pessoal vai pensar que eu tô observando alguma coisa aqui na casa do povoado. Tomara que, enquanto eu ajeito aqui, não derruba o drone, né, pessoal? Que coisa! Pra quem não acompanhou ainda o vídeo de lá de... De... Poços do Lunga, né? Então acompanha aqui os vídeos do Poços do Lunga. Opa. O drone tá subindo. Acho que eu perdi. Foi o sinal mesmo, pessoal. Olha só que roçana de milho aqui embaixo, né? Uma roçana de milho bem grande aqui embaixo. Vim de lá da frente, tá? O drone, quando pede o sinal, ele aponta pra onde ele veio, né? Vim de lá da frente, galera. Lá da frente mesmo. Cara, tem que ajeitar aqui agora. O drone deu uma subidinha. Subidinha. Caraca, velho. Opa! Um urubuzão passou ali agora. Esperando aqui pegar sinal direito, pessoal. Tá só uns vultuzinho aqui. E eu tô esperando pegar sinal, tá? Tingui, pessoal. Tingui, pra quem não sabe, povoado de Coité do Noia. Poços do Lunga também, o povoado lá de Coité do Noia, tá? E foi o vídeo que eu postei aqui no canal. Antes desse, tô fazendo esse vídeo no mesmo dia, tá? Então, vai sair mais ou menos a mesma claridade de imagem, né? Conta que é no mesmo dia, né, pessoal? Opa! Voltei aqui o sinal. Vamos pegar lá pra frente. Olha que lindo aqui, hein? Tem uma casa, cara. Nem no morro ali na frente. Olha lá. Que top, hein? Que top mesmo. E eu acho que provavelmente seja essa casa aí que tem uma caixa d'água lá em cima, pessoal. Olha que lindo aqui, hein? Lindo, lindo mesmo, hein? Parece até aqueles vales, né, pessoal? Aqueles vales de filme, né? Olha só que coisa linda. Aqui tem pessoal que cria boi, né? Cultura aqui é plantar milho e criar boi, pessoal. Pessoal aqui planta bastante milho e cria muito, muito boi mesmo, tá? Vamos partindo aqui mais pra frente. Vocês veem que tem umas árvores... Opa! Tem um cara ali de vermelho dentro do cercado. Tem umas árvorezinhas verdes, né? Uma afastadazinha da outra. Mas a vegetação aqui, você já vê que é uma vegetação mais amarelada, né? Mais seca, né, pessoal? Olha só que top. Lá na frente tem uns criatórios de camarão. Vamos voltar daqui, tá? Pra não perder sinal com o drone novamente. Opa! Olha que visão linda, hein? Olha lá a caixa d'água lá no topo, pessoal. Cachazinha d'água lá no topo. Vamos lá pra perto daquela casa ali, olha. Vamos ver qual a visão que o dano dessa casa tem aqui nesse local. Olha que lindo, cara. Muito show de bola mesmo, hein? Agora o cara usou a cabeça e colocou a caixa d'água lá em cima pra descer na gravidade. Ficou muito show de bola, hein? Muito show de bola mesmo, hein? Aqui é uma casinha aqui no morro e essa é a visão desse pessoal aqui, dessa casa. Olha só, pessoal. Que linda, hein? Imaginou você acordar todos os dias e ter essa imagem aí de frente. Cara, é muito gratificante, tá? Muito gratificante mesmo, hein? Vida aqui no sítio é muito top. E esse povoado aqui é um povoado bem tranquilo, né, pessoal? Bem calmo, bem harmonioso com a natureza. E olha que top. Falar em natureza, olha pra isso, hein, pessoal? Muito show de bola. Tem uma estradazinha aqui por dentro, ó. Estradazinha aqui. Ou quem for daqui que estiver vendo esse vídeo, deixa aqui nos comentários pra onde vai levar essa estrada. Ou se ela não leva a lugar nenhum, né? Olha só que lindo, pessoal. Tingui. Coitado noia alagoas. Nem imaginava que tinha esse povoado por aqui, hein? E muito bonito, hein? Muito show de bola mesmo, hein? É um povoadozinho pequeno, tá? Não é grande, mas tem a sua particularidade, né? A paz aqui reina, hein, pessoal? Reina demais, hein? Vamos pegar voltando aqui. Olha que take legal. Cara, muito show de bola, hein? Esse vídeo não vai ficar tão grande, né? Até porque o povoado é pequeno. Espero que vocês gostem de curtir essas belas imagens aqui do povoado Tingui. Do coitado noia, né? Pra quem não curtiu ainda as imagens que eu fiz lá do povoado Poço do Lunga. Cara, vai aqui. Curta aí as imagens do Poço do Lunga, que ficou show de bola, hein? Provavelmente tenha saído antes desse vídeo. Então vai aqui no vídeo, na playlist do canal e assista aí o vídeo lá do Poço do Lunga. Olha que imagem sinistra, hein? Muito linda, hein, pessoal? Muito lindo mesmo, hein? Vamos afastar aqui o drone. Vamos fazer um zoom out aqui dessa região linda que me encontrou, hein, pessoal? Muito bonito mesmo, hein? Muito bonito mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês do alto o povoado Tingui. E é isso aí, galera. Um forte abraço aí no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!